Olá amigos, agora no Alerj Debate vamos tratar de um assunto criterioso para a nossa população usuária do transporte aquaviário no estado. Esse assunto é muito importante, sob o ponto de vista da qualidade do transporte e sua segurança. Comigo estão o deputado Gilberto Palmares, presidente da Comissão Especial do Transporte Aquaviário, Iveli Ferreira, arquiteta, moradora da ilha do governador e a nossa produção jornalística solicitou de várias maneiras um representante da Barcas S.A. para que pudéssemos assim apresentar igualmente o lado da concessionária. Entretanto, relataram que não tinham alguém para enviar. Mesmo assim, o deputado deve ter muito a esclarecer e a nossa convidada também. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado Iveli por ter aceito o nosso convite. Deputado Gilberto Palmares, há quanto tempo mesmo o senhor assim vem nessa luta pela melhoria da qualidade do sistema aquaviário? E por que isso? Primeiro eu queria lamentar aqui a ausência do representante da concessionária. Eu acho que inclusive esforgem o dever, porque toda concessionária de serviços públicos, quando convidada, quando instada a esclarecer as questões relacionadas à sua atividade, deve se sentir comprometida, obrigada a fazer isso. Então, não vejo justificativa a Barcas S.A. que é sediada aqui pertinho da sede da Assembleia Legislativa, mesmo convidada previamente, não comparecer. Nós estamos há dois anos sistematicamente acompanhando a situação do transporte aquaviário, não apenas aqui, na Baía de Guanabara, mas também lá na Baía da Ilha Grande. É bom lembrar que a mesma concessionária Barcas S.A. que opera o transporte aquaviário para a Ilha do Governador, lá no Cocotá, para Paquetá, para Niterói, também opera lá de Mangaratiba, Ilha Grande, de Angra dos Reis e Ilha Grande. Nós começamos por alguns incidentes, por algumas reclamações de pessoas, no início principalmente com relação a Paquetá. E aí resolvemos estudar o contrato de concessão. O setor foi privatizado na década de 90, 97 para 98. Em fevereiro de 98, o Governo do Estado assinou um contrato de concessão com a Barcas S.A. E começamos a verificar que o contrato de concessão está sendo violentamente desrespeitado em vários aspectos. Tanto do ponto de vista de indicadores de qualidade, tempo de percurso para cada trecho, quantidade de viagens, até situações absurdas. Nós vivemos um período em que a maioria dos usuários do trecho Niterói-Rio não era morador de Niterói, era morador de São Gonçalo. Eu costumo repetir que São Gonçalo é o município mais populoso do Estado depois da capital. E o contrato de concessão, em 98, previa que até fevereiro de 2000, deveria estar implantada pela Barcas S.A. uma linha social para São Gonçalo. Nós estamos dez anos depois do contrato de concessão, e até hoje esse item não foi respeitado. Então nós estamos lutando para que o contrato de concessão seja respeitado, para que seja instalado a linha para São Gonçalo, e lutando ao lado dos usuários, ouvindo os usuários, realizando audiências públicas, comparecendo nos locais, para que a qualidade e a segurança, porque de um ano para cá nós começamos a trabalhar mais sistematicamente porque começaram a ocorrer com frequência acidentes. Acidentes, alguns deles com vítimas, como ocorreu em abril do ano passado. E é bom ainda lembrar aqueles que estão nos assistindo que esse transporte é importante para dezenas de milhares de pessoas no nosso Estado, e você tem inclusive situações como Paquetá, em que o morador de Paquetá depende, único e exclusivamente para vir para o continente trabalhar, ir ao médico, estudar, do transporte aquaviário. Se ele não funciona, ele fica, sem querer fazer trocajilho, literalmente ilhado. Ilhado, ou na água. Claro. Ou na água. Agora, Iveli, mora em Cocotá? É, não, eu moro no Jardim Guanabara, na ilha do Governador, e sou usuária da barca no trajeto Cocotá para essa 15. Ah, sim. A estação do Cocotá é uma estação nova, que foi naograda... Antes era na Ribeira, né? Sim, sim, foi inaugurada há aproximadamente um ano, e que nós tínhamos a expectativa que seria, assim, uma melhora no serviço, né? Porque é uma estação nova, um espaço maior, mas o trajeto aumentou, porque... Aumentou? Aumentou. Na Ribeira, nós levávamos aproximadamente 30 a 40 minutos. Hoje, oficialmente, 55 minutos é o trajeto, né? Isso é o... Isso é até dados da Barcas S.A. 55 minutos, mas isso aí tem uma certa tolerância, né? Pode demorar mais um pouquinho. Normalmente, eu uso a barca no horário de 8 horas, eu estou 8 horas no Cocotá, e para chegar aqui na Praça 15, por volta de 9 horas. Se eu tiver algum compromisso, eu não marco antes de 9 horas. Você que seria... Difícil. Existe outra barca antes das 8? Existe as 7. Existe as 7. Antes disso, não existe. Aí, isso foi um dos problemas que a gente encontrou nessa mudança. A nossa expectativa era que tivéssemos mais horários, né? E não sabíamos que o tempo de percurso ia ser tão longo. Porque a estrutura que foi montada no Cocotá, a estrutura de estacionamento, a parte física da barca, eu acredito que seria para um movimento muito maior... Como arquiteta, pode até ter a visão. ...do que hoje eles têm lá. Porque as pessoas realmente não estão sendo atraídas pelo serviço. O serviço deixou de ser atraente. Porque pelo tipo e pelo horário, né? Pelo tipo de embarcação. Então, o que aconteceu? A gente ficou, assim, um pouco perplexo. Todos nós, né? Um grupo que usa, e frequentemente, é um grupo mais ou menos homogêneo, porque são as mesmas pessoas que entram na barca naquele horário, começamos a conversar, e nessa conversa informal, nós até elaboramos um documento com sugestões, até nem... não foi nem nível de reclamação, foi mais sugestão daquilo que a gente achava essencial para que o serviço realmente fosse usado por um número expressivo de pessoas. que hoje não está acontecendo. Não está acontecendo. Com exceção dessa barca de 8 horas, e da de 5 e meia, né? E 6 e 40. 6 e 40 é o último, seria o horário... 6 e 40, 5 e meia, seria o horário, assim, de maior movimento, para o retorno. Perfeito. Então, a gente até elaborou isso, nós entregamos na Barca ZSA, entregamos também ao secretário de transporte uma cópia, né? Enviamos para o deputado, que a nossa ideia... Ah, o deputado recebeu, então. Recebeu, recebeu. A nossa ideia é que o percurso, o tempo de percurso fosse menor. Pois é. Porque se o tempo de percurso for menor, você vai ter mais horários. É uma coisa que está atrelada à outra. Claro. Nós vamos para um pequeno intervalo, e em seguida nós voltaremos. Eu gostaria de saber, depois do deputado, se no seu foco, aquela onda de abril, aquela onda que aconteceu no catamarã, desencadeou situações piores ou não. Mas, daqui a pouquinho voltaremos. Até já. Fique com a gente.